Oi, oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estamos aqui no nosso cantinho de make, que é onde eu sempre faço nossos vídeos de maquiagem Mas hoje não é um vídeo de maquiagem, eu só quis aproveitar o local já que já estava arrumado pra gravar E o vídeo de hoje é sobre um assunto que a gente já teve vídeo na semana passada, que é sobre receber produtos em casa Que eu tive o meu primeiro recebido, e eu falei pra vocês que eu ia contar pra vocês como receber os produtos em casa Bom, eu conheço há um tempo esse site que me contaram, o nome do site é The Insiders, eu vou deixar aqui embaixo o endereço dele certinho Dentro do site você se cadastra, você cadastra lá, coloca seus dados pessoais, endereço e tudo mais E coloca, se eu não me engano, você pode colocar já suas redes sociais, link de canal, se você não tem canal Seu Instagram, porque não precisa ser, não precisa ter um canal ou um blog, tipo, só se você quiser receber produtos Você se cadastra lá e se você for escolhido você recebe Depois disso, tem algumas campanhas às vezes, eu já participei de várias Mas essa foi a segunda campanha que eu fui selecionada A primeira campanha, eu não me inscrevi pra mim, na verdade eu me inscrevi pra minha irmã Que era de coisa de bebê, era de fralda E eu achei muito legal, porque veio muita coisa Veio tipo um pacote de fralda com muitas E várias pequenininhas, cinco kits pequenos Pra você entregar pras amigas e divulgar e mostrar, ver se elas gostavam e tal E eu achei bem legal E essa segunda campanha que eu fui escolhida, que aí foi pra mim mesmo Que foi sobre a água micelar da L'Oreal Que, em falar nisso, eu achei muito boa Depois de ter outro vídeo aí no canal falando sobre elas Que eu super recomendo E eu fiquei muito feliz em ter sido selecionada Então, o que acontece pra você ser selecionada? Lá no site, ele sempre aparece as campanhas que tem Deixa eu ver se aqui pelo celular eu consigo mostrar pra vocês Que é esse sitezinho aqui, ó Esse é o logo E aqui, ó, tem novas inscrições Bom, aqui aparece o site, a parte principal Eu vou gravar aqui a tela pra vocês poderem ir acompanhando melhor Enxergando melhor do que eu ficar virando celular Então, a gente tá na página principal deles E aqui, ó, você pode fazer o login ou se inscrever no site Pra você se inscrever no site, você pode se cadastrar direto com o Facebook Ou usar o e-mail e colocar todas as suas... Suas informações Mas como eu já tenho, eu vou colocar aqui o login Eu já tenho salvo a minha senha, então já vai direto E... Vamos lá Abre, 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 abre Depois que a gente fez o nosso login e tudo mais Ele aparece o nosso perfil E a campanha que eu fui selecionada, que é a da L'Oreal Mas tem outras campanhas Tem o novo da Kayak, da Natura Tem, ó, esse da Lux já foi fechado E vai aparecendo outros No momento só tem esse da Natura Então você pode, se você quiser se candidatar, né Você aperta em inscrever-se E aí nisso vai abrir um formulário pra você preencher Então, inscrever-se agora mesmo Bom, eu vou me inscrever aqui com vocês Pra vocês verem como funciona Então, vamos lá Qual é o seu sexo feminino? Qual a sua faixa etária? Qual a renda média no seu domicílio? Você é usuário de perfumes ou fragrâncias? Sim Considera a marca de fragrância e perfume Qual tipo você usa mais com frequência? Nacionais Qual a marca de perfume você usa mais? Boticário Qual tipo de fragrância e perfume mais tem gostado? Enfim, gente Eu vou preenchendo aqui E vou deixar aí vocês olhando Mas... Então... Enfim, eu vou deixar aí passando pra vocês verem olhando Que eu tô preenchendo Mas... É... O que acontece é que ele vai Meio que colocando várias perguntas E dependendo das suas respostas Ele vai comparando se você tem um... Se você se encaixa nessa campanha Se você se encaixa nesse produto Porque senão não teria um porquê De eles escolherem você pra receber Sendo que pode ter outras pessoas que se encaixam melhor E possam receber pra testar Peraí, eu vou terminar aqui E a gente já volta Bom, aí... Sempre a última pergunta Conte pra gente O que você gostaria de ser um insider Selecionado da campanha e tal E aí você vai escrever Tipo, por que você gostaria de ser selecionado Se é pra dividir com as pessoas Se é pra você testar o produto Por que você gosta do produto Entre outras coisas E aí eu coloquei aqui Com as suas selecionadas Pronto Aí, enfim Agradecemos a sua inscrição E para ficar nas últimas novidades Não esquece... E é isso Depois que você se inscreveu É só você esperar a resposta Por e-mail Eles mandam um e-mail Avisando quando você for selecionado E avisando que estão te enviando os kits Aí você recebe os kits em casa Sempre vem um panfleto Explicando o que você tem que fazer Se você tem que gravar um vídeo Se você tem que postar uma foto Ou o que... Eles sempre pedem pra você fazer alguma coisa É claro que você tem que postar Divulgar Que eles te mandaram e tal E ser sincera Falar se você gostou Se você não gostou Essa forma deles Tipo, de você divulgar É também pra eles saberem Se você recebeu Se você não recebeu Gente, não liguem pro barulho de chuva Tá muito forte a chuva lá fora E eu acho que vai ficar Um som bem alto aí no vídeo Mas enfim, é isso Eu espero que eu tenha ajudado vocês Com essa dica Eu acho muito legal essa página E dar a oportunidade De muitas pessoas conhecerem Mesmo quem não tem canal Ou quem vê um canal pequeno Assim como eu Eu considero meu canal pequeno Então Dá a oportunidade Pra muitas pessoas conhecerem as coisas Os produtos E indicarem pras pessoas E com isso também Ter o seu próprio conteúdo E coisas pra fazer E eu acho interessante Se vocês gostaram Se vocês já conheciam Não sei Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Espero ter ajudado vocês Um pouquinho aí Pra vocês poderem ter a oportunidade De receber produtos em casa E testar Então se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau